Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um vídeo especial aí mano, o último vídeo do Temporis 4, eu estou gravando hoje mesmo dia 16, é as 2h42 da manhã, acabei de pegar nível 100 de ômega no meu Shellor, vou levar essa poção de experiência, essa é uma das recompensas do Temporis, você ganha toda a experiência que você acumulou e leva para algum servidor que você tenha acesso, porque o seu personagem, seu progresso, conquistas, profissões, tudo isso é perdido, mas a experiência que você acumulou, você leva para você, então esse é o primeiro tópico abordado aí nesse vídeo, então acabei de pegar aqui contra o Doppel Shellor, dessa vez sim, para quem acompanhou nossa saga sabe que eu queria pegar o nível 200 contra o Doppel Shellor, eu não consegui, porque, enfim, alguns erros de cálculo, se você viu isso em live, comenta aí, porque foi engraçado, mas agora sim pegamos o sonhado aí nível 100 ômega, só para ficar redondinho, eu nem precisava dessas 10 últimas fichas aqui, e é isso, vou mostrar um pouco aqui do que eu fiz nesse Temporis, e vou falar um pouquinho sobre ele, mano, se você fez parte da Guilda Wonders, muito obrigado pela sua presença, mano, sou grato a todo mundo que colaborou com a guilda de alguma forma, desculpa se eu não consegui dar atenção, ou se nós não conseguimos dar atenção para todo mundo, mas todas as pessoas que estão aqui foram igualmente importantes, mano, e aqueles que já saíram, aqueles que foram quicados por inatividade, enfim, essa guilda contou com mais de 200 membros, e cada um tem o seu papel crucial, se não fosse por vocês, talvez nada disso teria acontecido, então muito obrigado de verdade, de coração, e se você não jogou com a gente nesse Temporis, mano, não fique triste, quem sabe no próximo a gente tenha a oportunidade aí de se encontrar, mano, valeu mesmo ao pessoal que fez a parte da Guilda Wonders aí, um salve, não vou ficar falando nomes de todo mundo, tem muita gente, mas saibam que temos grande carinho aí por todo mundo que, pelo menos nessas épocas de Temporis aí, escolhem a Wonders como sua casa, e agora que a gente está voltando para o Croca, se algum de vocês precisar de guilda, manda mensagem lá no El Mago, no Bill, no Lord's Shield, no Lusca, no Furious Prime, enfim, procure a gente porque a Guilda Wonders está reativa, beleza? Então eu vou aceitar aqui minhas 10 últimas fichas, só para a gente ver quantas a gente pegou, e vamos para o mapa da vila, falta 15 minutos para fechar o servidor, mano, hoje é dia 16 de junho, então é o último dia do Temporis, né, ele durou aí 2 vezes e um pouquinho, uns quebradinhos, e é isso, mano, o servidor está completamente vazio, ó, ainda aparece uma alma ou outra aí, tem uma galera correndo atrás das últimas coisas, e é isso, falta 15 minutos para ele fechar, mano, mas vamos aí ao nosso progresso, né, mano, vamos ver o que a gente desbloqueou, primeiro eu vou mostrar as recompensas, né, se você não sabia o que era o Temporis e chegou nesse vídeo agora, o Temporis, ele é um servidor especial, existem mais de 300 feitiços aí que você consegue, porque nesse servidor o seu personagem, ele não tem os feitiços convencionais que todos os personagens têm, aqueles feitiços que o seu personagem ganha quando ele é criado, mano, então os personagens só têm uma ou outra habilidade passiva e ativa, no caso do Shadow, ele tem uma habilidade que é a poupança temporal, ele consegue um PA no próximo turno, enfim, eu não vou ficar falando sobre isso, mas as classes tinham apenas uma ou outra habilidade que já vinham embutidas nelas, e todos os outros feitiços você conseguia através de drop, através de craft, com uma nova profissão, né, uma profissão chamada pergamante, se eu não me engano, mas essa profissão é só para esse servidor, então também não valeu de muita coisa, e também haviam os feitiços de obtenção secreta, que tem, por exemplo, Martel da Lua, Invocação de Schaffer, e alguns feitiços exclusivos desse servidor, que também estavam escondidos em determinados mapas do jogo, e você conseguia eles. Você vai fazendo a sua... você coletava os seus feitiços em forma de pergaminho, ativava eles com duplo clique, eles vinham para o seu deck de feitiços, digamos assim, para a sua coleção de feitiços, e aí você pode selecionar até 10 feitiços de magias para jogar em cada partida, e essa era uma das limitações desse servidor, até porque existem alguns feitiços, como por exemplo, o ataque letal de ar, e isso acontece para vários outros feitiços, feitiços de uma classe que geralmente são de um elemento aparecendo de outro elemento, causando mais danos, causando mais efeitos, enfim. Isso foi um dos diferenciais bem legais desse servidor, essa gama de possibilidades que você tinha, né, com todos esses tipos de feitiços para utilizar, e tudo isso foi muito divertido, e pra mim, sem sombra de dúvidas, esse foi o melhor de todos os servidores temporais, mano. Por conta de alguns aspectos como esse dos feitiços, alguns feitiços que são mais poderosos que os convencionais que a gente tem por aí, até porque esse é um servidor de rush, mano, então as coisas tem que acontecer meio que de certa forma aí, mais rapidamente que o normal, e também um dos principais motivos aí, do servidor ter sido um dos melhores, na minha opinião, é porque você conseguia os seus equipamentos através de drop, mano. Exatamente, você vem aqui em bestiário, e eles, por exemplo, aquele cinto ali, ele é dropado do orfelino ou do mamatrose, então os monstros, de acordo com o seu nível e dificuldade, dropavam alguns equipamentos e também feitiços, enfim, todas essas coisas que o seu personagem precisa ter. Nesse servidor também, as profissões elas eram upadas com uma maneira um pouco mais fácil, os personagens ganhavam um pouco mais de experiência na hora de upar as profissões, o que acaba sendo bom, já que as profissões serão todas perdidas, então você só precisava upar pra, tipo, completar missões, e fazer equipamentos, magiar itens, enfim. Então isso também era uma vertente legal, os camas, mano, os camas aqui funcionaram de uma maneira muito boa, porque com os drops de equipamentos e drops de feitiços, você sempre tinha uma forma de conseguir dinheiro, mano, você podia quebrar os itens e se transformar em runas, você podia, depois que saíram as alianças, criar pepitas e vender montascotes ou vender pepitas, você também podia vender os próprios equipamentos, magiar item e vender, enfim. Os camas, como vocês podem ver, a gente conseguiu uma quantidade considerável de camas, eu diria, eu acho que rodou mais de uns 250 MK na minha conta, provavelmente 200, 250 MK, eu acredito que eu tenha passado pelas minhas mãos, e é isso, mano, em nenhum momento do jogo eu foquei em fazer camas, em nenhum momento foi meu foco e mesmo assim eles vieram, a gente também deu sorte em alguns drops de algumas coisas, mas enfim, é isso. Chega de falar sobre isso, vamos às recompensas, mano, aquilo que todo mundo quer. As recompensas, elas eram obtidas através do acúmulo de tempo fichas, que são moedas especiais do servidor temporis, e essas moedas podem ser obtidas de algumas formas. Antes de falar sobre a obtenção das moedas, vamos ver o que elas resultam para os nossos personagens. Temos aí, com 10 moedas, se pegava um título aí, e aqui você ganhava, de acordo com o seu progresso de moedas, você ganhava itens que seriam consumíveis durante o temporis, e itens que você levaria, e vai levar, no caso, para os seus servidores de origem aí. E é isso, a diferença é que os Montascotes, por exemplo, aqui como o Grifores recém-nascidos, eles têm esses status aqui no servidor temporis, mas no nosso servidor original, eles serão apenas de aparência. Tirando isso, todo o resto se mantém. Então a gente tem um título, uma progressão desse Montascote aqui, ele é o recém-nascido, aí ele passa para o bebezinho, esse bebê que está com a cor marrom, ele assume as cores do seu personagem, e aí ele vai crescendo, passa para o juvenil, para o imaturo, que também assume as cores do seu personagem, o sensato, que é branquinho, o sábio, vai assumir as cores do seu personagem, e o Grifores glorioso aí, que é o alado, né mano, com asas muito grandes, é um Montascote bem grandão, é o que eu estou usando aqui, inclusive. E é isso, mano. Você, além de tudo, pegava alguns emoticons, vamos usar aqui os emoticons que o servidor temporis vai nos dar de brinde. Então a gente tem aí, como emoticons, vou dar um zoom aqui, né, para mostrar bonitinho. Tem o emoticon tirando da cartola, o monstro que sai da cartola é um pouco aleatório, cada vez sai um. Temos a vassoura mágica, onde você puxa a vassoura e dá uma voadinha, esse é um dos melhores, mano, esse é um dos melhores emoticons de todos. E o desaparecimento você usa em alguém, e essa pessoa some, mas não tem ninguém para usar aqui do meu lado, mas quando você usa e tem alguém próximo a você, ele pisca, desaparece e reaparece rapidamente. Então são emoticons bem legais. Ó, vou usar de novo da cartola para ver outro personagem, dessa vez veio um Habit. E é isso, mano. Além das Montascotes e dos emoticons, também existiam dois títulos, o Profeta Efêmero, que é a última de todas as recompensas, a mais difícil, na verdade eu acho que essa é a única que dá para dizer que é muito difícil. todas as outras eram facilmente alcançadas. O Profeta Efêmero também, mas o que acontece é que você vai se desgastando, você vai enchendo o saco conforme o tempo vai passando, algumas pessoas vão parando de jogar. Então não é que é difícil, mas é mais desgastante para conseguir o título. Eu consegui, mano, eu rushei bastante, esse Temporus foi o que eu mais rushei de todos que eu já joguei até hoje. A quarentena acabou colaborando bastante com isso, acredito que com todo mundo. E aí temos também o título de Pergamancia, que é o primeiro que pega. Eu acho que são só dois títulos, mano. Deixa eu ver se tem mais um, mas acho que são só dois. E é isso. Isso aqui acho que é... Ah, não, também tem o terceiro título, o Mestre Maestrinho Pergaminhos, título Mestre dos Pergaminhos. Então são três títulos, é isso? São três, são três, né? São só três, três títulos. E é isso, mano. Além dos títulos, também existe o conjunto de aparência do Temporus. O conjunto de aparência é composto pela capa, capa grifada. O segundo item do conjunto é o chapéu, o capuz grifado. O terceiro item do conjunto é o escudo grifado. E tem aí um item, digamos que inédito, né? No Dofus, que é um novo traje. São botas, mano. Agora temos botas aparentes nos nossos personagens. Infelizmente ainda não são as botas que os nossos personagens de fato estão usando, né? Como as que dão os status, mas agora no lugar do traje você também consegue colocar as botinhas, tá vendo? As patinhas de grifo. E aqui também já vou dando um giro 360 pra que vocês possam ver o conjunto completo. Eu achei bem bonito, mano. É muito bonito. O escudo, principalmente, é muito, muito bem trabalhado. Ele tem as marcas que a gente encontra nos apps aqui, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Enfim, é um escudo bem pensado, assim, muito bonitinho. O set todo orna. Enfim, é um Temporus que foi muito legal, mano. Temporus foi muito divertido. E é isso, mano. Vamos ver aqui o que eu fiz, então, pra conseguir tudo isso, né? Só pra ficar por recordação também, pra que a gente possa lembrar. Passei praticamente todos os calabouços do jogo, só faltou servidão. A gente encheu o saco depois de tentar. Tentamos algumas vezes, umas duas, três vezes, mas largamos mão, porque aqui no servidor Temporus acaba sendo um pouquinho mais complicado de passar a servidão. Mas só faltou ele, mano, de calabouço do jogo. Pelo menos só por passar, eu passei em todos, com exceção de servidão. Lembrando que as formas de conseguir as fichas são essas, né? Passando calabouços, era uma das formas de conseguir fichas. Quanto mais difícil o calabouço, mais fichas você conseguia. O máximo de fichas que um calabouço dá era 10. E se você passasse o mesmo calabouço por uma segunda e até uma terceira vez, você também ganhava recompensas em fichas, mas a quantidade de fichas vai diminuindo conforme a quantidade de vezes que você passa. Vou mostrar aqui com o servidão de novo, como vocês viram, na primeira vez o servidão dava 10 fichas, na segunda ele dá apenas 5, mas a experiência aumenta consideravelmente. A primeira vez que você passa a servidão, você nem ganha experiência, olha que beleza. Mas quando você passa na segunda tentativa, na segunda passagem, você ganha 31 MK de experiência extra e na última tentativa você ganha 52 MK e 500. Isso aqui é uma conta para todas as calabouças de nível 200, essa conta se mantém e aí ela vai diminuindo ou aumentando progressivamente, né? Se você pensar do menor para o maior e do maior para o menor. Então tem essa primeira forma de obtenção de tempo fichas. A segunda forma era através dos pontos de sucesso, então se você chegasse a 10 mil pontos de sucesso, você terminava nessa conquista, daria 100%. E também é progressivo, mano. Começa com 50 pontos, você vai desbloqueando só uma e conforme... Até quando chega a 100 pontos, se eu não me engano, você começa a desbloquear de... Não, não é 100 não, é 1000? Sei lá, galera. Tem uma hora que você começa a ganhar mais fichas a cada nova passagem. O máximo que você pegar era 30. Terceira forma, desafios. Isso aqui são desafios contra monstros de níveis maiores que o seu, tanto em calabouços quanto fora de calabouços. Enfim, tiveram algumas formas bem bacanas de rushar isso e bem peculiares que fizeram com que esse rush fosse um pouco mais fácil, mas pena que nós descobrimos isso um pouco tarde demais. Mais uma forma de obtenção de tempo fichas era através dos cartazes de procurado. Então, basicamente, eu peguei quase todos os procurados do jogo também, mano. Só me faltaram alguns de alinhamento. Só me faltaram alguns de alinhamento porque eu não peguei alinhamento nível 100 porque, tipo assim, não precisou. Daria muito mais trabalho pra rushar as missões de alinhamento e pegar esses três. Então, eu preferi deixá-los de lado, mas tirando eles, todos os outros cartazes de procurado foram pegos na minha conta. E foi bem legal. Isso também ajudou bastante pegar esses procurados pra que eu não precisasse fazer a parte que pra mim era mais desgastante que era fazer missões. Tanto é que eu não fechei 100% em missões. É um dos que eu tenho a menor porcentagem completa. E o servidor vai fechar, mano. Tem três minutos pra terminar essa parte falada do vídeo aqui, mas vai meio que bater na hora, hein, mano. Tamo indo, tamo indo bem. E é isso, mano. Aí são as missões. Conforme mais missões você completava, mas fichas você desbloqueava. Então, eu cheguei a fazer 625 missões cravado pra fechar aí os meus sucessos. E foi isso, mano. E o geral que é de acordo aí com o seu nível, desde o nível 50 até o nível 200 de ômega, se eu não me engano. Eu não cheguei até o máximo. Também, como eu disse, não foi preciso. Cheguei até o nível 100 de ômega e até que sobraram algumas fichas, mano. Eu fiquei no final com 4.791 fichas. Eu precisava de 4.775 pra pegar o último título, já que daqui pra frente nada seria levado pro meu servidor. Aqui é pra quem ainda vai jogar o campeonato. Por falar em campeonato, nós vamos transmiti-lo. Provavelmente o campeonato será só na Twitch TV, mano. A gente vai tentar fazer uma mudança aí de fazer as lives na Twitch. Então, se você ainda não tem conta, se você não segue a gente na Twitch TV, procurem lá. O link da Twitch vai estar na descrição do vídeo. Estamos nesse momento com 1.058 seguidores. Contamos com a sua ajuda pra chegar num número melhor. Maior, na verdade, né? E é isso, mano. O campeonato será transmitido. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Mas é isso. Voltando a falar do Temporis, mano. Do servidor em FII, acho que já era. Acho que eu falei tudo que era mais importante. Foi muito divertido, mano. Jogar com todos vocês. Foi muito legal. Muito obrigado mais uma vez pra todo mundo que jogou com a gente. Se você não jogou ano que vem, ou sei lá, se vai ter mais algum esse ano, eu não sei ainda. Mas no próximo, eu espero que a gente possa jogar junto, beleza? E vamos aos rankings, mano. Acho que é da hora mostrar os rankings pra que a gente veja aí, né? Como que ficaram as classificações. Eu acredito que nada deva mudar agora nesses últimos 1 minuto de Temporis. Então, vamos lá. O ranking de Tempo Ficha Vale dizer que os 100 primeiros colocados desse ranking recebem um montascote exatamente igual ao Glifóris Glorioso, mas ela assume as cores do seu personagem. Então, isso é muito, muito legal, né, mano? Já que ele vai seguindo esse padrão de um branco e um que assume a cor do seu personagem. O último aqui tem e você consegue o que assumiria as cores do seu personagem, que é exatamente igual ao Glorioso. Eles deram pra quem ficasse no top 100 do ranking de Tempo Ficha. Então, a galera rushou o que sabe, mano. Ó, os prêmios... Ih, fechou. Os prêmios de Tempo Ficha, mano. Os caras conseguiram rushar em 12.474 missões. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar uma coisa só, uma das formas de obtenção de Tempo Ficha, que era através de missões. Essas missões baseavam-se em passar calabouços. Só que você só desbloqueava isso a partir de 3.500 Tempo Fichas. Então, era um pouco mais complicado pra chegar nessa etapa. Só que quando você chegava ali, as coisas se facilitavam um pouco porque você liberava as missões e aí você passava os calabouços, ganhava fichas pelo calabouço e também por completar as missões. E essas missões poderiam ser repetidas depois de 24 horas. Então, foi dessa forma que pessoas como o Dotir, que é esse panda aqui, conseguiu, conseguiram, né, obter tantas fichas, mano. O cara tem 12.474 fichas. Olha a diferença gritante dele pro segundo colocado. Esse maluco ruchou demais, mano. Ele é muito maluco da cabeça. Mas, enfim, aqui tá o ranking. O Dark Fjodala aí, que todo mundo deve conhecer, um dos maiores jogadores de todos aí, ficou na quinta colocação. Não foi dessa vez que ele ficou em primeiro, o que é muito incomum, mano. O que é muito incomum. O Dotir aqui mostrou o que veio, hein, mano. O Argent também, ele vai estar num top considerável aqui nesses rankings, vocês vão ver agora. Enfim, tem grandes jogadores aqui, tem o Ghost, tem grandes jogadores nesse top de ranking de tempo fichas, mano. Olha, a maioria das pessoas, passaram, todos eles passaram das 6 mil fichas. O último, a última recompensa, né, pra usar dentro do jogo era a cólera e você precisava apenas de 6 mil pra pegar a cólera. Então, todos esses caras pegaram mais do que o jogo tinha a oferecer só pra estar no ranking, mano. Só pra conseguir entrar nesse top 100. e eu já fico com muita pena do cara que ficou na posição 101, né, mano. Que desgraça. Esse cara deve estar bem irritado. Não dá, não gosto nem de pensar numa coisa dessa. E o segundo ranking que a gente tem pra ver aqui é o ranking de pontos de sucesso, mano. Temos aqui a liderança com o Heliotrope, aí, que conseguiu 16.676 pontos de sucesso, mano. É muito ponto de sucesso, velho. Pra um servidor que durou 2 meses e pouca coisa aí, são muitos pontos de sucesso, cara. E no ranking geral, que era o ranking de experiência. Não, esse aqui, acho que esse aqui é do servidor normal, né? Ou não? Não, não tem pólis também. Aqui o Dagfoldal deu uma ruchadinha também, ó, ficou em sexto. Esse char aqui, se eu não me engano, o cara fechou certinho, mano. Olha, ele fechou certinho sem BK aqui, sem TK, nem sei como é que chama essa numeração, mas é muita XP, mano. Olha o nível que os caras alcançaram. É cabuloso, mano. E é isso, galera. Acho que não tem mais muito o que falar. O Argent também tá aqui, ó, em décimo terceiro. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí qual dos tempórios até agora pra vocês foi o melhor, mano. Pra mim, com certeza, tempórios 4, Ascensão dos Pergamantes foi o mais divertido tanto quanto pra jogar. Esse esquema de passe de batalha, né, que ficava lá uma linha do tempo pra você ir desbloqueando as recompensas. Eu também achei muito interessante, gostei bastante. É uma coisa que é usada bastante em outros jogos e acho que caiu bem também aqui no Tempores. Então não esqueça de deixar seu comentário aí o que foi que você mais gostou nesse Tempores, se você jogou ou não. Enfim, é isso, manos. Muito obrigado aí se vocês não jogaram, mas alguém aí que acompanhou as lives. Se você não acompanhou, todas elas estão salvas. Veja um pouquinho aí do que a gente fez nesse Tempores. foi muito divertido. Gostaria de agradecer todo mundo que fez parte da guilda. Um abraço especial pros meus amigos de time e meus parceiros de Doves ao Cubo. O Lusca, o Bruce, o Vic, o Fabinho e os ADMs do chat do YouTube também. Gabriel, Marinoia, Backtold da Silva, Jojo Akiamara, Rodrigão, aí Rodrigão que fez o nosso Discord. Então é isso, mano. Muito obrigado a todos vocês. um abraço especial àqueles que jogaram com a gente. Deixem aí nos comentários o que vocês estão esperando do próximo servidor Tempores e o que vocês vão mais sentir falta desse aqui, mano. Eu vou mais sentir falta desse Tempores aqui e acho que da guilda mesmo, de acompanhar o progresso da galera. Tinha gente online até agora, até a hora que o servidor fechou ainda, tinha gente na guilda online ali. E é isso, mano. Não se esqueçam, vamos transmitir o campeonato do Tempores, vai ter, pra quem não sabe, vai existir um campeonato de PVP, 2 contra 2 agora nos servidores Tempores, as inscrições, se não me engano, já estão abertas. Enfim, mas dentro das próximas semanas esse campeonato começa, vai ser um campeonato que também vai oferecer pergaminhos, vai oferecer recompensas exclusivas, vai ter a forma do Glypho naquela última forma que ele tem ali, só que um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, vai ter uma coleira, umas paradas nas patas, é bem legal, pros times que ganharem. E além de tudo, tem também o famoso conjunto campeão, mano, o esperado, sonhado, almejado, aquele conjunto que na minha opinião é o conjunto mais da hora de todo o Doffos. E é isso, mano. Então a gente se vê no campeonato, vamos continuar postando os vídeos até lá, então não esquece de deixar seu like aí, isso ajuda a gente demais, se inscreve no canal, a gente quer muito chegar aos 8 mil inscritos e contamos com a sua ajuda pra isso. e também vou deixar nos comentários aí o nosso link, nosso link da Twitch, quem puder seguir a gente por lá, já siga, porque provavelmente as lives do campeonato serão todas exclusivamente na Twitch e depois a gente posta alguns vídeos aí, os melhores momentos ou coisa do tipo aqui no canal no YouTube, beleza? Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho que vocês têm com a gente, saiba que a gente também adora tudo isso e somos muito gratos. Valeu, é nóis, falou, fui!